E aí pessoal, Márcio Mota aqui novamente com vocês. Vamos buscar grupos bons de 8 dezenas cada, que já fizeram mais de uma vez aqui, né? Olha que grupos bacanas, né? Então pessoal, se você quer ver o que a gente vai fazer para poder encontrá-los, o que a gente vai fazer com eles, desmembrando eles num desdobramento reduzido, fica aqui com a gente até o final que eu vou te mostrar o passo a passo, tá bom? Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações e vem comigo aqui que eu vou te mostrar. Então estamos aqui com o software aberto, 10 na sorte, e está aqui no processo gerando, esse processo aqui tem um dia e 16 minutos rodando. Eu ativei aqui a utilização de performance, então por isso que a gente não está vendo aquela animação aqui na tela, tá? E eu vou parar aqui o processo. Olha só que bacana, né? O que eu fiz aqui para vocês entenderem? Olha, eu pedi para o sistema gerar aleatoriamente 500 mil combinações de 8 dezenas. E para cada combinação dessa gerada, o sistema confere cada combinaçãozinha dessa, tá? Com os 5 mil e tantos concursos que tem cadastrados aqui na base. E aí ele vai montando o ranking de acordo com os filtros que eu estabeleci. Que filtros são esses? Vamos lá. Nós temos aqui a nossa aba de filtros, tá? Os filtros de grupos, vocês percebam que não tem nenhum grupo aqui configurado, tá? E nós temos os filtros condicionais, que foram os filtros utilizados aqui. Quais dos condicionais eu utilizei? Apenas esse aqui, olha, acertos em concursos anteriores, tá? Então, até o momento do vídeo, eu tinha aqui na minha base o concurso 5589, tá? Então eu pedi, ó, menor acerto 5, maior acerto 5. Ou seja, eu quero analisar a quina, tá? A opção de ação é aceitar, certo? E considerar todos os atrasos. Então é quina em um ou mais concursos, tá? E o sistema fica gerando aqui 500 mil apostas de 8. Para cada uma, confere com 5 mil. Então vocês percebam que é um processo naturalmente lento. Porque para cada aposta, eu vou fazer 5.589 interações, conferindo para saber onde que ela vai se encaixar. Quantas vezes ela fez quina, quadra, terno, duque, 1 e 0. Então, é por isso que eu recomendo trabalhar com a geração aleatória. Porque se você fosse, olha, eu pedi 500 mil combinações aleatórias. Levou um dia o procedimento e não concluiu, não conseguiu gerar todas elas. Eu parei o processo antes. Então vocês imaginem, se eu tivesse vindo aqui, ó, que seria uma outra opção. Fechamento total, né? Configurar aqui, ó, por dezenas. Eu vou pegar aqui, vou marcar todas as dezenas, olha lá. 80 dezenas 5 a 5 já me dá 24 milhões de combinações. Então já é demorado. Quando eu subir isso aqui para 8, ó, eu tenho esse número gigante aqui, ó, 100 mil, milhão, bilhão. Eu teria 28 bilhões de combinações possíveis de 8, tá? Desde a 1 até a seguida, né, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, até 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, tá? O sistema teria que passar por todas elas para cada uma conferir com 5 mil concursos para poder ranquear. Então fica um processo praticamente inviável. Por falta de tempo, você vai ter que ficar com o seu equipamento ali, né? Se você ficar com várias aplicações abertas, também impacta na performance. Então o ideal é que você deixe o sistema ali, né, funcionando no micro que você não esteja fazendo uso. Então se com 500 mil a gente levou um dia que eu não concluí o processo, você imagina com 28 bilhões de combinações. Então como vai ficar um processo praticamente, né, inviável, eu recomendo que faça a geração aleatória. O aleatório ele vai pegar qualquer tipo de combinação de 8, pode inclusive gerar a de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Ainda bem nessa geração aleatória. É mais difícil de ocorrer, mas pode acontecer. Então o sistema fez isso pra nós aqui e eu parei o processo. Mas eu poderia não parar o processo. Eu parei pra gravar esse vídeo aqui e escolher. Aqui ele já mostrou bons grupos, né, porque um grupo de 8 que fez 3 vezes quina, tem um top aqui em cima, né? E os outros que já fizeram 2 vezes quina, né, e quadro também já fizeram um monte de vezes. Então são grupos muito bons, né, com pedigree muito bom, né, um pedigree entre aspas, ok, pessoal? Uma ficha, né, técnica muito boa de performance. Então são grupos que você pode tá fazendo várias coisas. Eu posso fazer uma aposta de 8, puro e simples, e dividir num bolão. Eu posso pegar esses grupos de 8 aqui e fazer, aplicar um fechamento reduzido, né? Por exemplo, combinar 8 dezenas, né, em apostas de 5 garantindo uma quadra, certo? Porque 8 garantindo 5, e 5 garantindo 5 não precisa, né? Porque você vai chegar ao custo, ao mesmo custo que apostar, fazer somente uma aposta de 8. Só vai ter trabalho de impressão e conferência lá. Tá? Agora, pro reduzido vale a pena, e é o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo. Então fica com a gente aqui até o finalzinho, que eu vou mostrar o passo a passo. E, ó, tem um pulo do gato aqui muito bacana, que é a geração em lote, tá? Onde você vai aplicar a mesma matriz em N grupos que você tiver ali no seu arquivo. Ó, questões de segundo. Segundos, o sistema gera pra você, tá? As suas apostas prontinhas, separadas em arquivos diferentes, ou todas elas dentro de um arquivo pra poder te facilitar a conferência e impressão também, tá? É o 10 na sorte, fazendo tudo o que pode pra você. Beleza, pessoal? Então, estamos aqui, tá? Nosso estudo está completo, eu mostrei quais eram as alternativas, eu podia estar fazendo esse estudo aqui através de um fechamento total, eu escolhi fazer por geração aleatória, justifiquei a minha escolha, né? Demonstrei aqui, e agora nós estamos com os grupos aqui. O que a gente vai fazer com eles? Bom, eu pedi pra ele fazer o ranking de 100, né? Deixa eu ver se o centésimo também está com dois duques, tá? Então, eu tenho 100 grupos muito bons aqui de 8 dezenas, ok? Com relação às cores aqui, eu sempre falo nos meus vídeos, as cores, nós temos a legenda aqui, ó. Se o grupo está preto, naquela faixa que eu solicitei o estudo, ou seja, neste caso aqui que foi a quina, né? O atraso, ou seja, não acontece quina, há quanto tempo? Há uma quantidade de concursos menor que a média normalmente dele, tá? Então, olha só, a média, ele está atrasado a 1.118 concursos, ou seja, ele bateu quina a 1.118 concursos atrás. O maior atraso dele foi 3.000, né? Que deve ter sido entre o primeiro e o segundo, tá? Então, ele está, o pretinho, ele está abaixo da média, porque olha só, a média, o atraso médio dele é 1,489, ele está atrasado, 1 vírgula não, 1.489,333, né? E ele está atrasado aqui a 1.118, tá? Então, ele está, vamos dizer assim, um grupo normal. O vermelho, ele está com o atraso atual, ó, o atraso de 4.632, eu fiz, ele bateu duas quinas, nós temos 5.000 concursos, né? O maior atraso, ó, foi 482, o que quer dizer isso aqui? Ele bateu uma quina, 482 concursos depois, ele bateu outra quina. Olha que bacana, e agora está com um hiato aí de 4.636 concursos sem bater quina, tá bom, pessoal? Sem bater quina. Mas ele também tem um bom desempenho de quadra ali, ó, ele fez 5 quadras, né? E eu vou mostrar para vocês num outro estudo que a gente faz na sequência desse aqui, que ele vai mostrar para vocês, ele pode mostrar para a gente o atraso de quadra, se você quiser saber, tá bom? Então, enfim, são todos os grupos muito bons. Ah, e a cor azul, ele diz que o atraso está maior que a média. Preto, atraso abaixo da média. Azul, o atraso atual acima da média. Vermelho, atraso atual acima do maior atraso que ele já registrou na vida dele. Tá bom? O intervalo, né? Nessa faixa que a gente pesquisa, no nosso caso, o quina. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou ocultar ali a janela, isso aqui era de um estudo anterior. Se eu quiser todos os grupos, basta eu clicar aqui, ó, selecionar todos os grupos e jogar aqui para a minha área, né, de arquivos aqui, de grupos. Ou, se eu quiser apenas alguns, eu posso aqui, ó, deselecionar todos e eu vou selecionando na unha, né? Então, eu vou selecionar aqui, ó, esse camaradinho aqui, né? Ele tá bom, ó, sem grupos. Eu quero esse outro aqui, ó, que tá no azul também. Deixa eu pegar aqui um top quadras. Olha aqui, ó, o segundo também, ó lá. Porque o sistema, ele fez o estudo por quina, mas ele já classificou para a gente colocando no topo aquele que mais fez quina, depois que mais fez quadra, depois que mais fez terno, depois que mais fez duque. Tá? Por isso que são eles que estão em negritos aqui, tá? É, nessa coloração aqui em negrito. Tá? São essas quatro coluninhas aqui. E depois do duque, ele bota pelo número de ocorrências, tá? Então, eu já tenho certeza que o top está no topo, certo? Então, eu posso ir selecionando aqui, ó. Porque depois aqui, ó, desse segundo até o final, todos eles fizeram duas quinas. Então, qual vai ser o critério de desempate? Quadra. Então, aqueles que estão aqui em cima são o filé mignon, né, desses 100 grupos aqui. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Esses 100 grupos aqui, nesta ordem aqui, o topo, o que estiver no topo, né, é o melhor grupo deles, tá bom? Então, primeira coisa, eu vou mandar, eu quero todos, eu vou selecionar todos aqui e vou mandar aqui para a minha areazinha, beleza? Já foi lá. Agora, como essa geração, ó, ela corre aleatória, eu não tenho como, né, impedir volantes duplicados aqui. Então, eu posso ter grupos, volantes não, grupos duplicados aqui. Como é que eu vou fazer para verificar? Simples, olha, aqui embaixo, né, de onde ficam as apostas, eu tenho aqui um campo chamado Outras Ações a Executar. Eu venho aqui, ó, e tem a primeira opção, Eliminar Apostas Duplicadas, tá bom? Eu seleciono ela aqui, só que na hora que eu executar, para o sistema saber se eu tenho duplicado ou não, eu tenho que manter uma ordenação aqui nos grupos, tá? Então, por isso que eu não apaguei o estudo aqui da direita ainda, porque eu sei que esse que está no topo aqui, os três, né, o que está no topo é o melhor. Na hora que eu ordenar aqui, eu vou perder essa classificação de topo aqui. Eu só quero saber se realmente existe aqui. Vamos lá. Selecionei ali e vou mandar executar. Ó, ele me disse que não tem, ou seja, são 100 grupos, né, únicos aqui, certo? Eles não têm duplicidade, né? Então, eu já fiz. Então, o que eu faço agora? Eu apago o conteúdo, certo? E mando os grupos para lá novamente, que eu já sei que eu tenho, né, não tenho itens duplicados aqui dentro. E eu sei que o que está no topo é o melhor, certo? De cima para baixo são os melhores grupos, tá bom? E vou salvar isso aqui, tá, pessoal? Vou salvar aqui, ó, arquivos de testes, vou botar aqui, ó, 100 grupos de 8 dezenas. Aqui são os top quina, né, top quina, isso mesmo, top quina, tá bom? Bom, porque a gente, eu vou fazer outros vídeos aqui também com o estudo contrário. Aqueles grupos que nunca fizeram quina, que também é um ponto de vista, tá? Você pode fazer uso dos grupos que têm mais premiação, do top, né? E vocês viram aqui que é possível, tem grupo ali que fez 3, tá? E se eu tivesse um pouco mais de paciência, mais disponibilidade de tempo aqui para girar, talvez eu possa encontrar um que tenha feito 4, 5 quinas. Agora, é mais difícil porque são 8 dezenas só, tem pouca gordura para cima da quina. Se eu peço grupo de 9, 10, aí sim, esses grupos farão quinas mais vezes, tá? Mas 8 dezenas não é uma aposta cara, tá bom? Está na faixa hoje aí, na gravação desse vídeo, de 112 reais. E você também pode fazer bolão, né? Fazer uma cotazinha, você pode fazer, aplicar um desdobramento reduzido que nós vamos ver aqui. Então, vamos lá. Estou salvando aqui, tá, pessoal? Top quinas aqui. Então, eu salvei, gerei o estudo, salvei. Agora, eu posso apagar o estudo. Como eu não vou começar outro, não me afeta, eu posso deixá-lo aqui. Então, eu poderia já estar fazendo a minha aposta, se eu não quiser aplicar desmembramento nenhum. Ou, você imagina, eu vou separar aqui, eu já salvei aquele grupo de 100 para a gente deixar aqui. Mas agora, eu quero fazer o seguinte, eu vou limpar aqui. E eu quero levar somente, eu não vou, porque agora eu vou aplicar um desdobramento em lote, eu não vou fazer 100 grupos, eu quero fazer com os 5 melhores grupos de 8. Isso aqui é um exemplo, mas você pode fazer a mesma coisa que eu vou fazer aqui com 10, com 11, tá? Então, eu vou escolher aqui, ó, os 5 primeiros, tá? E aí, é bom que a gente vai vendo que eu posso fazer isso com 5 grupos, com 6, ó, eu escolhi 5 e mandei aqui para a minha áreazinha de grupos ou apostas. E vou salvar aqui, ó. Vou botar aqui, ó, 5 grupos de 8 dezenas top quinas. Eu estou fazendo isso com esse aqui menor, porque a gente vai fazer um processamento em lote agora, tá? Então, eu tenho 5 top quinas. E eu, o que eu quero fazer é um fechamento matemático, certo? É um fechamento reduzido, então eu vou marcar esta opçãozinha aqui, utilizando dezenas. E eu vou configurar aqui. Eu tenho, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar a minha matriz. Então, eu vou clicar aqui, o sistema vai abrir na pastinha da quina, né? Eu quero ver se eu tenho, ó lá, 8, 5, 4, 5. O que é isso aqui? São 8 dezenas, combina 5 a 5, garante no mínimo uma quadra se você acertar as 5 dezenas dentro das 8 que você escolheu, tá? Esse fechamentozinho aqui gera somente 5 apostas de 5 dezenas. É muito econômico, muito econômico. Porém, ele não tem 100% de garantia de quina. 100% dele é garantia de quadra se você acertar a quina, tá bom? Tem chance de quina? Tem chance de quina, só que elas são reduzidas. Elas são maiores do que você fizesse 5 apostas quaisquer soltas, nada, né? Quando as dezenas não se conversam, porque aqui você tem 8 dezenas que se conversam. Estão cercadas, combinadas 5 a 5, cercadas de forma a bater o 5 naquelas 8, você tem pelo menos uma quadra. E como todo o fechamento reduzido é um pedacinho do fechamento total, é óbvio que se saiu, por exemplo, vai sair uma combinação qualquer de 5. Se sair aquela combinação que foi ela que foi escolhida aqui para poder manter a minha garantia, bingo, você está com a quina. Então, são chances maiores do que jogar apostas soltas, você jogar com apostas combinadas mesmo num fechamento reduzido, tá? Você também tem, aqui acima, a opção 8, 5, 4, 4, que seriam 8 dezenas combinadas 5 a 5, e te garante no mínimo uma quadra se você acertar 4 nas 8. Só que aqui sobe mais um pouquinho, né? São 20 apostas de 5, tá? Mesmo assim, ainda é muito mais econômico do que você fazer uma aposta solta de 8 dezenas que custa 112 reais, tá? Você escolhe. Para o nosso exemplo aqui, para o sistema, tanto faz o que você escolher. Eu aqui vou escolher aquele bem baratinho aqui, tá? Ó, 8, por quê? Eu vou fazer 5 vezes. Então, para cada vez o sistema vai pegar um grupo, vai aplicar essa matriz e vai gerar um arquivinho de 5 apostas. Vai pegar o segundo, vai gerar, aplicar a matriz, vai gerar o outro segundo. Tudo isso automaticamente em segundos. Olha só. Então, eu vou escolher aqui esse 8, 5, 4, 4. Escolhi, carrego para a memória, tá? Então, ela já leu aqui a matriz, ó. Essa matriz combina 8 dezenas, né? E gera no todo 5 combinações, tá? Isso aqui é uma equaçãozinha, mostrando também para você. Aqui, olha, a gente faz aqui, né? Uma divulgação dos nossos pacotes, porque você baixa o programa, a gente te dá 350 matrizes. As melhores, as mais utilizadas. Mas se você tiver sentindo necessidade de alguma que não tenha, aí você precisa adquirir os nossos pacotes, tá bom? Tem lá no nosso site. E agora, eu preciso, se eu fosse fazer manualmente, eu teria que botar aqui, exibir o seletor, tá? Marcar aqui as minhas 8, eu estou olhando para elas aqui atrás, né? Marcar. A outra opção seria, deixa eu voltar aqui, ó. Eu selecionar aqui o grupo, tá? Selecionar aqui o grupo, copiar, fechamento matemático, reduzido, né? Vou ter que voltar lá para abrir a matriz, eu vou procurar novamente a matriz aqui, 8, 5, 4, 5, carrego ela para a memória, pronto. A outra opção seria aqui, ó, botão direito, colar, tá? Quando eu exibo aqui, ele já está aqui com as dezenas marcadas para mim, certo? Eu colei aqui, basta iniciar aqui o processo, ó, está aqui embaixo, tá? Foi num piscar de olhos, seria jogar isso aqui. E aqui eu salvar, fazer tudo bonitinho. E aí depois fecho a tela, copio o próximo grupo, né? Ou então boto esse grupo aqui, aquelas combinações ali atrás, num bloco de notas. Eu poderia estar fazendo isso manualmente, né? Vou gastar alguns minutinhos aqui para poder fazer 5 processos diferentes aqui de combinações de 5 grupos diferentes na matriz. Mas o 10 na sorte está aqui para ajudar você. E você que ficou até aqui esse momento no vídeo, você vai ver que primazia tem aqui o sistema, tá? Então eu vou apagar aqui, porque eu não quero gerar nada manualmente. E eu vou botar aqui, ó, grupos de dezenas. Aqui eu tenho 3 abinhas, ó, a geração na tela, ou seja, eu pego as minhas apostas e gravo aqui na tela, para depois, né, boto na tela para depois eu gravar. Eu posso gravar diretamente no disco, tá? E aí eu vou botar num arquivo já direto e jogar no meu disco do seu computador e salvar. Para isso, eu preciso dar o nome aqui, ó, combinação matriz e a sequência. Então, se são 5 grupos, o primeiro arquivo vai ser com esse radical aí, ó, Combi Matriz Grupo 1, Combi Matriz Grupo 2, Combi Matriz Grupo 3, até completar os 5 ali. Se você não quiser esse nome, Combi Matriz, você pode dar outro nome aqui, Bolão Quina de São João, tá? Isso aqui é um texto livre, tá? Bolão Quina, tá? Bolão da Quina. Se eu quiser botar espaço, eu posso. Tá, ó, botar Bolão Quina São João. Botar um SJ aqui com o númerozinho 1 ali do lado, tá? Eu posso até botar aqui um espaçozinho para aquele 1 não ficar grudadinho. Boto um espaço e um traço aqui, ó, e mais um espaço. O sistema vai concatenar esses nomes lá para mim, tá bom? E aqui, ó, os grupos de dezena. Aqui que vem a mágica. Então, eu vou carregar lá, né, ó, é uma área de trabalho aqui, os de teste, os top, né, ó lá. São uns 10, 10, não, 5 grupos de 8 dezenas top quina. Tá aqui. Certo? Só isso. A matriz está carregada, os grupos estão aqui. O que eu vou fazer aqui agora? Vamos lá, ó, grupos em lote. Como gerar, aqui em cima, tá vendo? À esquerda. Como gerar, que o sistema está perguntando para você. É um grupo, você vai inserir as dezenas e vai colocar um arquivo na tela? Beleza. Não. Eu quero grupos em lote e vou gravar na tela ou no disco. Aparentemente, né, aparentemente não. Primeiramente, o sistema te dá a opção de... Ele entende que você quer gravar separados, um arquivinho para cada. Então, ele te coloca aqui na aba de gravação de disco. Mas, se você quiser botar tudo na tela, a gente vai fazer os dois para você ver. A gente seleciona ali também... Ah, ela tem a opção aqui, tá vendo? Informe o destino das combinações em lote. Em arquivos separados, que é o padrão. Ou eu posso unir tudo aqui na tela. Olha que mágica, né? Então, vamos ver essa mágica funcionando gravando no disco aqui. Olha só. Eu vou colocar aqui, já selecionei lá em cima, né? Eu tenho que botar aqui, ó. Ele vai ficar aqui no C, que é o local de instalação que eu estou sugerindo, né? 10 na sorte. Eu vou botar aqui, ó. Bolão. Quina, tá? Da quina. Aliás, eu acho que... É. Eu acho que ele cria essa pasta aqui. Deixa eu ver aqui. Ou eu vou para cá para poder criar. Não, eu tenho que criar aqui, né? Eu vou deixar aqui mesmo. Não, eu vou botar aqui no C mesmo, no 10 na sorte. Deixa eu pegar aqui C. 10 na sorte. Vou criar aqui uma nova pasta. Apostas, certo? E pronto. Deixar aqui a aposta. Selecionar essa pasta aqui, tá? E pronto, pessoal. Clica no botão iniciar. Olha lá. Processo finalizado. Vocês viram como é que foi rápido? Ah, Márcio, será que foi aberto? Será que foi gravado mesmo? Vamos pegar aqui, ó. Explorador de arquivos. Na unidade C. 10 na sorte. Apostas. Apostas. Cadê as minhas apostas aqui? Ai. Olha só. Perdão, hein? Perdão aqui, ó. Tá. Unir. Arquivos em lote aqui. Eu marquei aqui mostrando para vocês e esqueci. Tá? Então, olha. Foi gravado tudo aqui, ó. 5 vezes 5 dá 25. Então, acabou gerando a segunda opção que eu ia mostrar depois. Mas, tranquilo. Olha aqui, ó. Tá? Gerou aqui. Então, ele uniu. Gerou 5 arquivinhos unidos aqui um embaixo do outro, tá? Então, agora vamos para os arquivos separados no disco, né? Agora, é só selecionar essa opção aqui, ó. E botar lá no iniciar. Também foi igualmente rápido, né? Deixa eu pegar aqui, ó. 10 na sorte. Olha ele aqui, os arquivinhos. Tá vendo? Que a gente tava procurando. Se eu abrir aqui, ó. Estão as minhas apostas. Que maravilha, né? Separadinhas. Geradas com cada grupo daquele ali. Então, você vê. Além de possibilitar a geração em lote para vocês, a gente ainda dá a opção de gerar na tela ou gravar no disco, tá? Isso é um show. Tá bom? Ficou muito bacana. Então, vocês viram. Você pode com esses grupos de 8. Faz uma aposta de 8 e gasta esses os 112 reais lá e, ó, vamos torcer por vocês, tá bom? Ou você pega esses grupos e faz um desmembramento reduzido aí, que é bem econômico. Você viu ali que a gente tinha garantido o quadro desse quadro, ao custo de 20 apostas, certo? Normais de 5 dezenas. Ou quadra, se você acertar a quina nas 8, a um custo ínfimo aí, equivalente a 5 apostinhas de 5 dezenas na quina de São João e na quina, tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado a você que ficou aqui até o final. A gente aqui no canal grava constantemente vídeos com essas dicas bacanas e você aprende extraindo ao máximo desse software maravilhoso que veio para poder ajudar você a facilitar a sua vida, apostador, apostador, organizador de bolão, enfim, né? Ao nosso cliente, 10ª sorte. Muito obrigado. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva para não perder conteúdos bacanas como esse aqui. Ativa o teu sininho de notificações aí e até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado. Boa sorte aí.